Olá galera do The Voice Brasil, quero desde já agradecer a Deus primeiramente por tudo que ele tem feito e por estar aqui hoje e fazendo esse vídeo pra vocês, quero mandar um abraço, satisfação muito grande para o Michel Teló, Flúvio Santos, Carlos Brau e Ivete Sangalo quero agradecer a vocês ao The Voice Brasil por essa oportunidade que vocês nos dão de estar demonstrando um pouco do nosso talento, e eu quero demonstrar através dessa canção algo pra vocês, espero que vocês gostem, é uma canção que eu gosto muito e acredito que talvez vocês gostem também Olhos fechados para te encontrar não estou ao seu lado mas posso sonhar e aonde quer que eu vá levo você no olhar e aonde quer que eu vá e aonde quer que eu vá não sei bem certo não sei bem certo se é só ilusão se é você por perto se é intuição e aonde quer que eu vá e aonde quer que eu vá levo você no olhar e aonde quer que eu vá e aonde quer que eu vá longe daqui longe de tudo os sonhos vão te buscar volta pra mim vem pro meu mundo ver eu sempre vou te esperar larará 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 Se é você já perto, se é intuição, aonde quer que eu vá, levo você no olhar. E aonde quer que eu vá, e aonde quer que eu vá. Lá, larará, larará. Aonde quer que eu vá. Lá, larará, larará. Lá, larará, larará. Aonde quer que eu vá. Lá, larará, larará. Aonde quer que eu vá. Obrigado gente, um abraço a todos vocês. Espero que tenham gostado, tá bom? Um abraço.